E aí galera, estamos aqui na SkyDive Boituva, vamos realizar outro solto duplo. Não achei o meu passageiro, meu passageiro sumiu. Clodoaldo! Agora ele resolveu aparecer. Clodoaldo! E aí, beleza? Tranquilo. Tranquilo? Muito prazer, meu nome é Christian. Serei o instrutor a soltar contigo, beleza? E aí, vamos nos preparar para subir? Demorou. Vamos lá então. E aí galera, a tradução daquela palavrinha simpática ali é divirta-se. E aí brother, beleza? Beleza. Vamos fazer uma simulação de como vai ser lá na porta do avião? Vamos. A gente vai estar agachado assim, do jeito que eu estou. Certo? A gente vai se arrastar até a porta. Chegou na porta, mão no lugar. Junto com o cotovelo no corpo, levanta a cabeça. Mantém levantado. Não esquece de encurvar o corpo, beleza? Aham. Então vai, encurva o corpo, calcanhar na bunda, cadê o calcanhar na bunda? Isso, até eu bater na tua mão. Bati na mão. Isso, o resto do corpo continua, beleza? Aham. Mole? Beleza. Vamos fazer isso lá em cima então? Vamos. Vamos lá então. Comandinha, está na mão aqui ó. Comandinha, comandinha, está aqui, está aqui, está aqui. Valeu. Pode ficar por aqui mesmo. Tem, moleque. Tem, moleque. Tem, moleque. Tem, moleque. Vai der. E aí, meu irmão! A foto! E aí, brother, beleza? Já era! Sabe o que está acontecendo ou não? Vai decolar agora! É isso aí, o avião está correndo a pista, vamos decolar, tua aventura começa agora, beleza? Vambora! E aí, garoto, estamos voando! Vamos voar agora! Lembra aquela hora que eu fiquei certinho? Não dá, mas já era! Eu já vou falar, já estou com medo! Tô com vontade para aquela? Eu moro, já tô com vontade para ela! Olha aí! Coração... Ô, ferrado! Vamos lá! Vamos puxar lá agora! E aí, põe a moruda então! A intenção de tudo é bater agora, beleza? Tô porra! Tô porra! Tô porra! Tô porra, caralho! Tá preparado! Certo aí! Tô e pegar aí! Não deixa o pé para fora do avião, já! Dê! Márcio! Vem lá! Vem lá, mãe! OK! Achei! E aí 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 É a melhor coisa do mundo, é, amor, eu tô foda, eu pulei, uuuuh! Nossa, mano, que lindo, velho! Fala aqui pra galera! Que lindo, velho! É lindo, lindo, lindo! Uuuuh! Parabéns, vou trabalhar aqui e já volto falar com vocês, né? Que vez é tudo pra parar! Foda uma galera aí, como é que foi esse negócio de faltar de parar aqui? Foi muito bom, velho! Valeu a pena? Recomenda? Pode, com certeza! Superou a expectativa ou não? Mais fácil do que você pensava, né? Isso aí! Parabéns, garoto! Valeu! Cheguei!